Oh, nossa, trocada, olha, 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 caraca, mano, o cheiro, 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 cheiro. Os caras tão fugindo, ó, fugindo, ó, um carro vermelho, ai, meu Deus, a polícia, a polícia, ai, meu Deus do céu, gente, olha ali, eles tão tudo ali, ó, tá ali na Copibank, aqui é a esquina de casa, tá pertinho de casa, Gabi. Acertaram aqui, ó. Nossa. O que é isso? 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 O que é isso?